Música São 30 anos de mercado e a gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul não é pra qualquer um Eu estou falando de matéria pura, estou aqui com a Sônia e com a Karen Que começaram semana passada aqui no programa e hoje, gurias, com certeza Eu acho que 99% das mulheres vão se identificar A gente vai falar de celulite, não é? É verdade A celulite, como a gente estava comentando, ela é democrática Então ela sempre atinge as gordas ou as magras Ela não escolhe tamanho Exatamente E com a repercussão do teu programa, que foi ótimo A sugestão fosse que a gente falasse de celulite E eu até pediria para os ouvintes do programa, que os assistem Que eles deem sugestões, que eles podem pedir pelo WhatsApp ou pra ti diretamente Do que eles gostariam que a gente falasse Eu imagino que vocês estão tendo uma consultoria gratuita aqui, não é, gente? Como a gente te falou no programa passado, a gente gosta de ensinar saúde Promover saúde Então essa é uma das nossas intenções Não é a dor que vocês estão há 30 anos por aí, né? Com certeza Cada vez mais fortes, não é, gente? Com duas lojas, gente Uma aqui em Porto Alegre Outra em Carlos Barbosa, não é? Isso E antes, Karen, eu acho que a gente tem que convidar todo mundo para quinta-feira, não é? Que vai ter uma degustação desses produtos aqui Isso, quinta-feira, dia 7, mas é só em Porto Alegre Na loja de Porto Alegre Nós vamos estar apresentando Vai ter a farmacêutica Graziella Vai estar mostrando para vocês todos os produtos Como melhor usar O que é mais indicado para cada biotipo Foi o que a gente comentou A celulite pega a gordinha e a magrinha Na magrinha às vezes aparece mais Na gordinha às vezes aparece menos Mais na calça Então ela vai conseguir analisar cada pessoa como um indivíduo Sim, e cada pessoa, ela é tratada De uma maneira De uma maneira, não é? Com certeza, né? Então tem produtos que são o creme de massagem, né? Para gordura localizada Tem o creme, um gel anti-celulite também, né? Isso aí E com os ativos que justamente vão favorecer o desmanchar daqueles nódulos da celulite Daquela casca de laranja Exatamente Inclusive a gente tem um produto Que é o Dimplex, né? Que ele é o único produto A única substância que tem comprovação científica na celulite E digo que funciona De uso oral Isso O único produto de uso oral que tem comprovação científica na celulite A gente vê os clientes voltando e relatando o que mudou Até aquela celulite de barriga Que é uma celulite que fica desagradável Mesmo que a gente não esteja mostrando a barriga por aí Que nos imaneou A gente fica desconfortável E teve muito cliente comentando da melhora e da limpeza, assim, da pele ficar mais lisinha, mais bonita É que ele desmancha, porque, por exemplo, a celulite, ela fica entranhada, são moléculas de gordura que ficam entranhadas na pele e ele desmancha essas fibras que prende essas moléculas de gordura Assim, vai direto no ponto Exatamente, né? E daí, como o gel vai drenando Esse é o dimplex e o gel Ah, a gente usa isso aqui combinado Isso Exatamente Por dentro O dimplex, o uso oral E o gel de uso tópico Perfeito Inclusive, a gente ensina a passar A gente ensina também que não pode pegar sol logo depois que passa Não, e tem pessoas que tem celulite no braço No braço, sim É, a celulite, ela é mais comum na mulher do que no homem No homem quase não tem, porque ela tem uma característica hormonal Claro Então, homem, mas alguns homens tem também Eles não estão livres da celulite, tá? E estão gostando de se cuidar É, 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 é impressionante E agora, como Eles viram que é preciso se cuidar também Com certeza, e agora, como começou a esquentar O pessoal começou a se despir mais, né? Então, já começa a notar os pontos que tem a celulite E assim, ó, é um tratamento Tem que levar e levar mais ou menos uns três meses Claro Pra conseguir funcionar Então, tá na hora de começar É, agora Agora é a hora Pra chegar em janeiro Exatamente Ok, não é? Ok Gente, muitas pessoas querem esconder os braços no verão Que tal a gente botar de fora com segurança, não é? E fazer esses tratamentos Dar uma pele a cura com segurança Porque isso que é importante Porque são só farmacêuticos nos orientando Pessoas que entendem, que sabem E que sabem que cada pessoa precisa de um tipo de tratamento Tem que ter uma avaliação prévia Por isso que a farmácia de manipulação Ou farmácia magistral Que nem a gente tá se intitulando Olhando cada indivíduo como uma pessoa Não aquele protocolo geral pra todo mundo Que todo mundo faça igual É, mas isso é uma característica especial de vocês, não é? É, não é? Eu até quero comentar aqui Que quem... Eu já falei da outra vez Que quem nos indicou as meninas Foi a Soninha, não é? Que é maravilhosa Que também faz um trabalho incrível, não é, Gurias? É, quero agradecer muito a Soninha Por a Soninha ter nos indicado A Soninha da menina dos olhos Que vocês estão acostumados com ela Sim, a gente confia muito no que a Soninha faz Assim como ela confia em nós Nós também confiamos de olhos fechados nela, né? Eu queria muito agradecer ela E essa troca é tão importante Entre profissionais afins, não é? Que eu acho que ela... Porque ela sabe Que no momento que ela indica o trabalho de vocês O cliente tá comprando do que ela falou Então ela tá avalizando, não é? E vice-versa, não é? É, e com certeza Ela na clínica dela Ela dá o tratamento, né? E nós fazemos o home care também Claro Que é o que a pessoa vai usar em casa, né? É um conjunto Se não tiver o home care bem feito também Se o próprio cliente dela não fizer o home care bem feito A gente se completa É, tem trabalho É muito bacana isso E é isso aí, gente Então, na quinta-feira Não esqueçam O horário vai ser todo dia Todo dia Das oito e meia da manhã Às cinco e meia da tarde Então pra você que quer saber um pouquinho mais Sobre esses produtos aqui Pra celulite que funcionam Vamos abrir um parêntese É só dar uma chegadinha ali na matéria pura Na Cristóvão Colombo 2009 Que a gente pode dar Ela é quase esquina com a doutor Timóteo Quase super fácil de achar Cristóvão Colombo quase esquina a doutor Timóteo 2009 Super fácil de achar E com certeza Quem for na matéria pura Vai ter a certeza De estar adquirindo produtos Assim, ó Com toda a segurança E com toda a confiança Não é, Brisa? Super obrigada por hoje Semana que vem Tem mais Obrigada e até quinta Legenda E aí